Fala aí galera! Beleza galera? Tamo aqui de novo no Minecraft Survival daquele jeito galera! Hoje eu quero fazer uma coisinha diferente, hoje a gente não vai fazer nenhuma farm específica, a gente vai tentar melhorar a nossa casa, a gente construiu uma casa, só que eu não gostei do resultado cara. Aqui a parte de trás você vê que essa cor desses blocos não combina direito, ah eu não sei, não gostei, achei ela muito, a casa muito casa de velho, não sei, então eu já tentei dar uma melhorada, já fiz algumas coisas, beleza? Deixa eu dormir aqui e eu vou mostrar para vocês, passar aqui de cabeça baixa, já vira um pedacinho né? Passar aqui de cabeça baixa, não dormir eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando já e eu vou mostrar para vocês como é eu terminando, beleza? Eu já tive algumas ideias que eu vi alguns vídeos aí, então eu tive algumas ideias, ok? Cara, primeira coisa que eu fiz, eu transformei essa janela numa janela só, uma janela grandona só, aqui eu coloquei esse bloco de quartzo destacando aqui um pouco da casa e aqui eu fiz uma janelona também, beleza? Cara, aqui eu quero mudar muita coisa aqui, eu quero mudar muita coisa lá, tem muita coisa que eu quero mudar ainda, beleza? Eu quero tentar deixar todas essas janelas como janelas grandonas, compridas, beleza? E eu quero envolvê-las em quartzo, só que eu tenho pouco quartzo, muito pouco quartzo, então isso daí a gente vai ter que ir para o Nether pegar um pouco de quartzo, cara, para a gente conseguir cumprir nosso objetivo, né? Bom, vocês tem uma ideia como eu pretendo deixar? Ah, eu ainda vou manter alguns detalhes de tijolo preto, mas eu quero criar esses detalhes de tijolo, esse tijolo assim, como se posso dizer? Esse tijolo, esse quartzo na realidade, não é nem tijolo, né? Então eu quero fazer assim, uma janelona bem grandona, cara, e fazer um quartzo aqui envolvendo a janela, e aqui esse bloco de madeira aqui eu quero tirar, cara, eu quero colocar outra coisa, tirar esse bloco de madeira e fazer outra coisa, beleza? Bom, vamos pegar quartzo para isso, e a gente já volta para construir, beleza? Cara, aqui a gente sempre passou por muito quartzo, eu nunca dei muita bola para pegar, por quê? Porque nunca foi um item muito útil para mim, não, nunca fui muito fã dele, porém, ultimamente eu ando com um certo gosto pelo quartzo, cara, ultimamente ando vendo as construções aí, eu tô achando muito bonito, então tá me dando vontade de fazer com construção, né? Cara, já deixa o like aí para fortalecer nosso trampo e se inscreve no canal aí para acompanhar mais vídeos como esse. Galera, eu vou pegar bastante quartzo aqui e eu já volto. Bom, galera, vamos começar a reforma definitiva da nossa casa, então. Já peguei bastante quartzo, eu não sei se vai precisar de mais quartzo do que a gente pegou, mas se precisar também não tem problema, cara, não tem problema, a gente pode ir lá pegar, não é difícil pegar quartzo no nether, né? Bom, aqui eu vou tirar todo esse contorno dos vidros, eu vou fazer todo o contorno dos vidros, como eu disse para vocês, de quartzo, e vai ficar da hora, cara. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos ver já como é que ficou, né? Ó, já deu outra cara, né? Já tá mais bonito. Beleza, aqui eu vou fazer também o mesmo esquema, como eu acho. Eu não sei se eu faço essa janela aqui, o mesmo esquema que é esta, ou se eu faço esta janela aqui. Vamos começar por essa, né? Vamos fazer essa daqui. Não adianta nada a gente ficar muito querendo fazer uma coisa e não conseguir fazer nada. Aqui é o mesmo esquema, tira tudo, vai colocar vidro depois, né? Então, vamos tirar tudo. Eu acho que o quartzo branco vai combinar com esses blocos pretos, cara, não tenho certeza. Vamos vendo, né? Vamos vendo, conforme as coisas forem andando aí, a gente vai vendo. Já consigo ver aqui que a gente está usando bastante quartzo. Bom, vamos ver. Ah, tá ficando massa, hein, galera? Tô achando muito da hora. Só de tirar esses bloquinhos aqui, branco, cara, essa madeira branca, já tá ficando da hora. Bom, aqui já dá pra ver que tá ficando muito legal. Muito legal mesmo. Cara, uma coisa que eu vou ter que trocar é isso daqui. Eu não sei se eu vou ter que colocar tudo preto, se eu vou arrumar outro bloco pra colocar no lugar. Vamos vendo aí. Tudo preto eu tô gostando. Eu acho que vai ficar legal, tudo preto, né? Eu acho que de janela, janelões assim, tá legal já, né? Tá começando a ficar da hora já, janelonas. Vamos ver como é que vai ficar tudo, né? Aqui ficou legal. Aqui não dá pra não fazer, ó. Esse negócio aqui eu vou ter que tirar mesmo. Tirar esse negócio aqui. Vou colocar tudo preto, vamos ver. Vai ficar uma cor mais bonita, vai ficar mais da hora. Bem o contraste do preto com o branco. Sem ter essa madeira meio... Ela é bem clarinha, mas ela é meio amarelada ainda. Então fica nessas. Não é nenhum nem outro, não fica legal. Mas bom, galera, por enquanto é só isso, cara. Tá ficando da hora, tá ficando legal. Olha só como que esse quartzo já deu uma outra cara aqui pra nossa casa, né? Deixou um aspecto bem mais moderno. Eu ainda tenho que ver se eu tiro essa faixa aqui preta e coloco tudo madeira branca ou se eu tiro a madeira branca e coloco tudo tijolinho preto, cara. Mas tá ficando da hora, cara. Olha só que legal. Como que deu um aspecto muito mais moderno pra nossa casa, né? Ficou com cara de casa moderna. Só esse quartzo aqui e essas janelonas. Nossa, já mudou bastante aqui o aspecto da casa. Ficou muito legal. Gostei muito mesmo, cara. Aqui por dentro também ficou legal. Eu coloquei lanternas aqui, porém essa minha lanterna tá meio bugada. Não entendi direito por quê. Eu acho que é alguma coisa da textura, mas tá da hora também. Ó, tá muito legal. Galera, antes do vídeo acabar, já sabe, fortalece aí no like e se inscreve aí no canal pra acompanhar mais vídeos como esse, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês e tchau. 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 Tchau.